Olá a todos, o meu nome é Inês e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu decidi trazer um copy talk em que basicamente falo com vocês sobre os meus filmes favoritos da vida, os meus 10 filmes favoritos que eu já vi e isto é assim uma lista bastante variada, por isso eu espero que vocês gostem e que seja útil agora para o outono, visto que é nesta altura em que começamos mais a ficar em casa e dá mais vontade de ficar com uma manta e um chá, acompanhar, ver um filme ou ver uma série, então eu achei que seria giro trazer-vos o meu top 10 de filmes favoritos, trouxe a minha suete, estou aqui super cozy, por isso vou começar com o vídeo. O primeiro filme que eu tenho para falar é o The Grand Budapest Hotel, que é um dos meus filmes favoritos da vida, está ali no top 3 e ele foi realizado pelo Wes Anderson e tudo o que é que foi realizado por ele, logo nos primeiros segundos dá para perceber que é dele, porque ele tem uma estética mesmo bastante única. A própria história também é bastante interessante, ele basicamente passa-se nos anos 60 no Grand Budapest Hotel, que é um hotel incrível e aquilo é mesmo bastante bonito, toda a cinematografia está mesmo bastante boa e se vocês nunca viram este filme vão ver. O próximo filme que eu tenho para falar é o The Great Catsby e este filme passa-se nos loucos anos 20 em Nova Iorque e conta a história de um milionário que faz festas todas as semanas para atrair a sua amada na esperança que ela apareça um dia e o filme está completamente incrível, ele é uma adaptação de um romance, o Grand Catsby, que é de F. Scott Fitzgerald. O que é também bastante interessante é que quem conta a história da personagem principal, não é a personagem principal, é Nick Carraway, que é uma personagem secundária, mas é ela que conta a história porque nós vemos a história toda a acontecer da perspetiva desse, não vemos a perspetiva das personagens ditas principais, então o filme está bastante interessante. O próximo filme é o Quantum Fiction, que quem me conhece sabe que é um dos meus filmes favoritos, ele é do Quentin Tarantino e eu gosto bastante dos filmes dele, mas o Quantum Fiction para mim é o melhor, sem dúvida alguma e eu gosto bastante do filme porque ele ao início parece um bocado confuso, não nos dá uma história muito específica, mas ao longo do tempo quando vamos vendo o filme, ao longo do desenrolar do filme, nós vamos começando a perceber por que razão aquilo está a acontecer e o filme está mesmo bastante interessante e aconselho a toda a gente porque aquilo basicamente começa com uma história, depois salta para outra, depois salta para outra e no fim elas acabam por se juntar todas, o que torna o filme super diferente. O próximo é um filme português e é o único filme português infelizmente que eu tenho nesta lista, mas é o filme do Variações. Este filme para mim foi um choque, eu já sabia, eu já estava com a sensação que o filme ia ser bom antes de eu ir ver, mas não sabia que ia gostar tanto do filme. O filme foi realizado pelo João Maia e a fazer de António em Variações foi o Sérgio Braia e eu tenho que dizer que a prestação dele como António em Variações foi excelente. Eu pessoalmente acho que na nossa geração, ou pelo menos na minha geração, não conhecemos tão bem o António em Variações, só algumas pessoas deveríamos já conhecer, mas eu pessoalmente não tinha tanto conhecimento, conhecia as músicas, mas não eram tantas e eu nunca tinha tido a noção do impacto que ele teve, principalmente na geração dos meus pais e na geração dos meus avós. Apesar dele ser assim tão diferente e ser tão audaz no que vestia, no que cantava, no que dizia, no que transmitia praticamente, toda a gente que gostava dele era daquelas pessoas super simpáticas e o filme completamente transparece isso tudo e a cinematografia também está ótima, está linda. Eu adorei desde a parte da natureza, quando ela era mais pequena, até à zona do Príncipe Real e assim, eu acho que ficou mesmo bastante bonito. O próximo filme que eu tenho para falar é o Call Me By Your Name, que é um filme que eu também gostei imenso, eu fui ver ao cinema na altura e amei. É um filme bastante pessoal, bastante... Como é que eu vou explicar? Basicamente a história passa-se entre Helio e Oliver, numa Itália linda de morrer. Eu, depois de ver este filme, fiquei completamente obcecada com a Itália e queria bastante ir à Itália. Até agora ainda não aconteceu, mas há de acontecer um dia. A forma como a cinematografia está realizada e como eles transpõem os sentimentos deles, eles não precisam de falar ou de dizer muitas palavras para nós conseguimos perceber o que é que eles estão a sentir. Ele é um romance entre um universitário que vai ajudar o pai de Helio num projeto, já me lembro muito bem como é que ele era, num projeto do pai dele e eles acabam-se por apaixonar e depois é a história do seu romance. Algumas pessoas normalmente devem achar que o filme é bastante lento, mas eu achei que a sua lentidão era necessária para conseguimos perceber os sentimentos deles e daí eu gostar tanto do filme é também bastante único. O próximo filme que eu tenho para falar com vocês é o Coolest. E este filme foi um filme que me marcou imenso. Eu lembro-me de ver quando era mais pequena e adorar. Primeiro de tudo, eu quando era mais pequena queria ser estilista, então adorei a roupa que eles usavam. Acho que é bastante icónica ainda e quem fez o figurino foi a Mona May e eu acho incrível como ela conseguiu fazer um figurino tão lindo e tão digno dos anos 90, porque na altura era anos 90, I know, mas é bastante bom e eu adoro aquele filme não só pelo figurino, mas também pelo desenvolvimento da personagem principal que é a Cher e a forma como está tão bem caracterizada, daquelas miúdas de Beverly Hills que têm tudo o que querem. Vejam o filme porque está mesmo icónico. O próximo filme é o 500 dias com a Summer e este filme quando eu o vi também amei e é mesmo daqueles filmes excelentes. Ele foi realizado pelo Mark Webb e este filme começa com a personagem principal e a Summer que tinham acabado. e esses 500 dias vão saltar tanto, ou seja, primeiro começa com o dia em que eles se conheceram, depois volta para uma zona em que eles começaram a discutir, depois volta para trás novamente no tempo em que eles estão felizes, basicamente vai contando a história ao longo do tempo enquanto a personagem principal está assim meio chateado com a vida porque acabou e ele continuava apaixonado, apesar dela desde o início lhe dizer que ela não queria nada a sério, mas ele acabou por, nesses 500 dias, se apaixonar a sério com ela e vejam o filme porque vale mesmo muito a pena. É aquelas comédias românticas novamente que não são clichê e eu adoro esse tipo de filmes porque eu pessoalmente gosto de comédias românticas. O próximo filme é o Inception ou A Origem em português e também tenho o Leonardo DiCaprio, o que é ótimo. E ele foi realizado pelo Christopher Nolan e eu gosto bastante do filme pela forma como ele interpreta os sonhos. Tem a ver com pessoas que vão aos sonhos, entram no subconsciente e conseguem manipular os sonhos enquanto estão nos sonhos. É um filme bastante complexo, é muito difícil de explicar, vocês têm mesmo que ver, mas está excelente. E se vocês gostam assim do tema de sonhos e acho que é um filme ótimo para vocês e aquilo confunde-vos super a cabeça, mas está tão bom ao mesmo tempo que é mesmo daqueles clássicos essenciais que toda a gente devia ver e aconselho imenso. O nome do filme é o Catch Me If You Can ou Apanha-me Se Puderes, que também tem o Leonardo DiCaprio, mas também tem o Tom Hanks e este filme fala sobre o Frank, eu acho que ele era qualquer coisa, Frank Jr., já não lembro muito bem do nome dele, mas a personagem principal é um rapaz de 17 anos que é o maior mestre de disfarce que existe na vida, porque ele basicamente aos 17 anos consegue-se fazer passar por um advogado, por um copiloto, por um médico e sem as pessoas se aperceberem, ele literalmente consegue criar assim golpes milionários através do disfarce e consegue encanar super bem as pessoas a acreditar que ele realmente é médico ou acreditar que ele realmente é um advogado de sucesso. Então é bastante interessante ver o filme e claro, Tom Hanks é basicamente o FBI que vai atrás dele e tenta sempre apanhá-lo em fula grande, mas nunca consegue, então é sempre engraçado e eu gostei mesmo bastante do filme porque está super bem feito, então, yeah, outro filme que se vocês nunca viram, tem que ver. E também está de Netflix, so good. E por fim, o último filme tinha que ser o filme com o maior plot twist que eu já vi. Eu adorei este filme porque eu não estava nada à espera do final e foi dos poucos filmes que me surpreenderam a sério e eu continuo chocada e se vocês nunca viram o filme que eu estou a falar, têm de ir ver. O filme que eu estou a falar é o Fight Club, se vocês ainda não se tinham percebido. E ele foi realizado pelo David Fincher e tem como elenco o Brad Pitt, que é ótimo, e o Edward Norton, que são os personagens principais e basicamente a história envolve um homem que está bastante deprimido e tem sonhas e o apartamento dele acabou de arder e ele praticamente está a viver um momento muito triste da vida dele e entretanto ele conhece um viajante, um vendedor assim meio estranho e acaba por criar um clube de luta com ele. E a partir daí vai acontecendo várias coisas e tem tipo um monte de plot twists, ou melhor, o maior plot twist que existe é mesmo no final do filme e eu não vos vou dizer, mas está tão bom e eu aconselho-vos imenso a irem ver porque não se vão arrepender. Eu já vos disse todas as minhas 10 recomendações e agora que eu já vos disse as minhas, deixem nos comentários alguma sugestão que tenham se tiverem alguma sugestão do vosso filme favorito que eu não tenha mencionado, digam-me porque eu estou sempre à procura de filmes diferentes e giros para ver e icónicos, por isso digam cá em baixo se tiverem alguma sugestão. Eu espero muito que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo. Adeus!